Olá a todos! Vamos então para a nossa segunda parte da aula Processo, Saúde e Doença, Processos Biológicos e Sociais. Muito bem. Na aula passada nós vimos que a questão do adoecimento é um pouco mais complexa, que a gente precisa estar atento para essas questões. Muito bem, para que vocês fizessem um exercício. E cabe aqui uma reflexão. Vocês colocaram causas além das biológicas no processo de adoecimento? É importante isso, essa reflexão agora. Talvez tenham colocado, talvez não tenham colocado, mas a questão é que hoje em dia nós temos que dar uma dissociada nessa questão, porque nem tudo é biologia. A depressão, por exemplo, não é só uma questão de baixa quantidade de neurotransmissores, tem outros fatores por detrás. A pressão arterial não controlada não é só vasos constritos anormalmente, tem questões por detrás também. Então a gente precisa pensar e refletir muito sobre isso. Esse é o primeiro passo para a gente entender a nossa atuação como profissional de saúde, porque a gente não é, com todo respeito à categoria, nós não somos mecânicos de seres humanos trocando peças. Nós temos que ver o ser de uma forma geral, de uma forma social, de uma forma política, para que assim a gente possa agir adequadamente. Então o farmacêutico não só senta para fazer exame, ele não só fica dispensando medicamento, trabalhando em farmácia clínica, ele tem responsabilidades que vão muito mais além. E a gente precisa disso e para ser realmente profissionais adequados. Só relembro nossos objetivos, então a gente entender os aspectos relativos aos processos do adoecimento, a gente viu mais o biológico na aula passada, uma reflexão sobre a questão biológica e suas limitações, e vamos ver agora a questão social, por que e como, o que a gente pode fazer, e por que somos assim tão biológicos para tratar as doenças, e entender o papel do farmacêutico nesse. Bom, todo o nosso modelo de saúde, até meados dos anos 70, do século passado, tinha uma característica, o paradigma cartesiano. E assim se desenvolveu por um longo período, do qual se acreditava realmente que os seres humanos eram máquinas, e que as coisas se consertariam, criando oficinas, que a gente chama de hospitais, e profissionais, técnicos que trocariam as partes, ou corrigiriam as partes erradas que nós tínhamos, e instrumentos que seriam medicamentos, técnicas de exame, entre outras coisas mais. Só que a gente viu que isso não funcionou da forma como a gente... E falando em modelo cartesiano, temos que falar de Descartes, e ele, de uma certa forma, ajudou a moldar, sem querer, esse tipo de pensamento. Então, Descartes foi um filósofo extraordinário, brilhante, matemático, e criou o modelo cartesiano, que muitos já devem ter ouvido. E o Descartes, segundo a interpretação de Capra, de um livro chamado Ponto de Mutação, ele viu que o método científico era absoluto. Coisas que a gente hoje questiona um pouco. A ciência é muito importante? É. Nós vemos um momento que a gente precisa muito da ciência, mas ela não pode ser dura e fria. Você tem que ver o geral. Então, na perspectiva de Descartes, o que acontecia? Era só ver a ciência, e na parte material, porque Descartes dissociou a parte mental da parte material. Então, por isso que quem adotava o pensamento cartesiano enxergava a gente como um conjunto de células, um conjunto de órgãos, um conjunto de neurotransmissores, e assim começou a intervir. Só que isso, mais pra frente, na aula passada a gente viu, não foi o sucesso. Então, nós temos que repensar... E, obviamente, tivemos as consequências negativas de todo esse processo de adoção de um modelo cartesiano de uma forma equivocada na saúde, do qual, então, nós temos modelos hoje especializados, por exemplo. Nós temos profissionais que se especializam em um órgão e não sabem do restante. Temos profissionais que se especializam na parte biomédica, biológica da coisa e não conseguem entender que uma condição sanitária adversa deixa a pessoa doente, que um clima adverso deixa a pessoa doente. E não adianta só corrigir a parte biológica, porque se você mata o parasita, mas a pessoa vive em uma condição de higiene inadequada, uma condição sanitária adversa, ela vai continuar doente eternamente. Então, não tem como consertar a máquina se ela está no lugar que a estraga. Então, é necessário ver a parte social. E esta é a grande questão dessa mutação, desse ponto de mutação que a gente vive, essa mudança desse paradigma de um modelo cartesiano para um modelo de saúde ampliada, que é a raiz da questão da saúde coletiva. Descartes, então, teve as suas conclusões, teve os seus erros, também, ninguém é 100%, e houve ainda mais interpretações equivocadas da sua concepção na área da saúde. Então, nós não podemos separar o ser humano do ambiente, nem da parte mental e social dele. O ser humano está conectado ao meio ambiente, na parte social, política, e também na parte cognitiva, mental dele. Quando se desconsiderou isso, no início do século passado, e considerava o ser humano apenas como um ente biológico, nós vimos um agravamento enorme de doenças psicossociais, de agravamento de doenças que não se curavam mais com medicamentos, e principalmente, o ressurgimento de certas doenças. Por quê? Porque não é só corrigir o ser humano, ou só matar o micro-organismo também. É uma questão social, de não impedir que as pessoas fiquem doentes. E nós vivemos isso na nossa atualidade. Esse exato momento desta aula é um exemplo disso. Não adianta a gente apenas se higienizar, a gente tem que se afastar temporariamente uns dos outros, ter uma aula virtualizada, para que a gente consiga reverter uma situação de saúde adversa. E decisões políticas são tomadas, que afetam a economia, uma engrenagem muito grande, que gira outras engrenagens. E é assim que a gente tem que pensar a saúde. Claro que a gente vai estudar as coisas separadas, a farmacologia, a química farmacêutica, a bioquímica, mas tudo isso só vai fazer sentido se a gente ver o social, o ambiental, o mental por detrás daquilo. Então o profissional não pode só se limitar a querer ver as pessoas como um conjunto de células, enzimas, seja o que for. É uma pessoa que vive em algum lugar. E esse lugar talvez adoeça. Adoeça a nós. E a gente precisa mudar isso. As pessoas talvez tenham depressão. Tudo bem, pode ser uma deficiência. É uma deficiência de neurotransmissores, sim. Mas talvez alguma coisa faça com que isso aconteça. Então nós temos uma junção do biológico com o psicológico, N fatores. E a saúde é coletiva por isso também, porque não é só um aspecto único. São vários aspectos que constituem a saúde. Então a saúde não é única, causal. Ela tem uma denotação coletiva também. E a influência do paradigma cartesiano, então, resultou no que a gente chama hoje de que a gente tenta combater, que é o modelo biomédico. Vocês vivem um processo de transição na formação de vocês. Pessoas que se formaram há mais de 20 anos atrás, elas têm uma formação muito biomédica. Elas entendem apenas a questão de consertar e tratar a pessoa. E isso tem alguns resultados bem práticos que a gente vê. Por exemplo, consulta de 5 minutos é uma expressão máxima de um modelo biomédico. Porque na consulta, o médico só vai ver o que está de errado e passar o que deve ser corrigido. Não conversa, não procura entender, não procura saber onde a pessoa vive, não vê a questão de uma coletividade. E isso é uma das complicações que reflete hoje na saúde pública em geral. Então o modelo biomédico, uma coisa precisa ser revista e não ser mais adotada. E tudo isso traz impactos na medicina, em qualquer área da saúde. Então o homem não é máquina, doença não é só um mau funcionamento de mecanismos biológicos, celulares, enzimáticos, seja o que for. E o papel do profissional de saúde não é só intervir física, quimicamente, seja como for. É uma questão social. Porque nós não somos... Faz com que a gente, então, repense no nosso passado. Houve conquistas na parte biológica? Houve. A doença vem pela biologia? Vem. Mas não é a única questão. A saúde envolve parâmetros biológicos e sociais. E quando a gente fala que nós temos que trabalhar questões políticas, ter posicionamento político, entender como é que funciona o nosso sistema único de saúde, defender o nosso sistema único de saúde, nós estamos saindo um pouco do biológico e indo mais para a parte social. E é esta uma das questões que eu acho importante que vocês, alunos, compreendam. Para que a gente não caia em situações como essa e que achar que tudo é mágico. Então, desde umas propagandas bem exageradas que falam que o medicamento é o fim do sofrimento ou que dieta é uma coisa inútil ou que tomar o medicamento para verme vai deixar todo mundo feliz e saltitante, esquecendo que existem condições sanitárias por detrás. Isso são erros que o modelo biomédico impõe e que a gente precisa reverter. E nós contamos muito com a nova geração de farmacêuticos para reverter isso, para fazer realmente que os brasileiros tenham mais saúde, que os brasileiros vivam melhor. E, do outro lado também, a questão biomédica e a luta por acabar com certas doenças que acabaram voltando, esqueceu das doenças sociais. O alcoolismo, criminalidade, violência, suicídio, poluição, destruição em massa, tudo social. Pense na situação dos moradores de rua. Como que promove saúde para eles? Simplesmente dando alguma coisa. E, geralmente, as pessoas têm a sua própria forma de encontrar o que elas precisam. A questão do uso de drogas, do alcoolismo, são formas de aliviar dores mentais, de tratamentos inadequados, que é o que está ao alcance, às vezes, da pessoa. Então, nós temos que pensar nisso. As pessoas adoecem e adoecem de forma social também. E esse conceito de bem-estar físico, mental e social, gente, é uma grande utopia do qual a gente não pode adotar. Como eu passei nas aulas passadas para vocês, vocês podem revisitar o slide lá. Hoje, nós temos um conceito ampliado de saúde, que é o que realmente importa e que é realmente uma questão coletiva. E só para ilustrar, trazer um estudo para vocês, bem breve, que falava do Zika, o vírus Zika, que causava a microcefalia. Então, pesquisaram muitas, muitas causas da microcefalia. O que podia causar a microcefalia. E várias condições. Idade da mulher podia facilitar se ela ficasse contaminada com o vírus. O tipo do vírus, a condição do clima, o tipo do mosquito. Pesquisaram tudo para ver qual era a maior chance das pessoas, das mulheres, darem à luz a uma criança com microcefalia. E esse estudo eu achei interessante porque ele traz o seguinte, esse estudo mostrou que não são as questões biológicas que contribuem, porque eles mostraram no estudo epidemiológico que há uma forte relação estatística, não é coisa ao acaso, uma forte relação estatística da microcefalia está relacionada à condição socioeconômica. Porque a maior parte das crianças na Colômbia que tinham microcefalia vinham de condições de classe econômica desprivilegiadas. Então eles constataram que não era o tipo do mosquito, o tipo do vírus, o tipo da mulher, enfim, nada disso. O que realmente contribuía para o aumento do número de casos de chance de microcefalia era miséria. Então a miséria é o que mais contribui. Claro que tem as questões biológicas, tem, claro que o mosquito existe, claro que o vírus existe, claro que a criança vai nascer com deformidade, biologia existe, eu não estou negando a biologia, mas eu quero dizer que o social influencia bastante na questão biológica. E eu não posso tratar só da biologia, porque se eu posso dar mil recomendações, mas se não tiver condições de tirar as pessoas desta condição de miséria, dificilmente elas vão ter como evitar as complicações dessa doença. Por isso que as questões são muito mais do que só biológicas, temos que pensar muito no social, porque os processos sociais sim, adoecem, e a gente tem que ser agente de saúde por completo, não só agente de saúde que vai tratar da questão biológica, mas também questões sociais. Pois bem, tínhamos então como objetivo entender os aspectos relativos ao processo de adoecimento do ponto de vista biológico e social, então a gente viu que há uma associação estreita entre esses dois aspectos e não dá para associar um do outro e que o farmacêutico na questão social tem que ser participativo, tem que ser protagonista, tem que olhar essa parte também social para promover saúde, porque a gente não é só profissional do medicamento, a gente é profissional acima de tudo da saúde e da saúde coletiva, ok? Bom, verifiquem se tem as atividades que estão no ambiente virtual para serem feitas, vamos desenvolver os trabalhos, qualquer dúvida, por favor, entrem em contato, ok? Desejo a todos então uma boa atividade e nos encontramos durante esta aula ainda, fazendo as atividades e também nas próximas aulas. Um forte abraço a todos.